Música Cadeira que é de nosso grande amor E há muito pouco tempo pelo fim Não tire aqueles dias da lembrança Lembrar do que foi bom não é ruim Eu vi muita coisa de nós dois Embora faça parte do passado É, vou lembrar também se não depois Você vai achar ruim não ter lembrado É bom que não esqueça de lembrar Que temos um com o outro tudo a ver Melhor que não se lembre de esquecer O grande amor eu sinto por você Você será que pensou muito em mim Ou não é nada disso que acontece Seu coração será que me esquecer Quem ama de verdade nunca esquece Eu nunca lhe tirei do meu caminho Do peito e muito menos da cabeça É muito ruim a vida sem carinho Por isso lembre sempre e nunca esqueça Eu nunca lhe tirei do meu caminho Do peito e muito menos da cabeça É muito ruim a vida sem carinho Por isso lembre sempre e nunca esqueça É bom que não esqueça de lembrar Porque temos um com o outro tudo a ver Melhor que não se lembre de esquecer O grande amor que sinto por você Melhor que não se lembre de esquecer Melhor que não se lembre de esquecer Obrigado.